Essa espécie é a Justícia brandigiana, o nome científico dela, conhecida no nome popular de camarão vermelho e fica muito bonita no jardim, tem folhas estruturas em forma de espiga, folhas bem avermelhadas e ela atrai bastante beija-flor e também borboletas, mas realmente essa espécie atrai bastante beija-flores tem também a versão amarela dela, são espécies bonitas aí de cultivo e fica bonito no jardim para quem gosta de ver a natureza tão importante no mundo moderno, sempre presente e sempre importante e até a próxima